O que aconteceu quando o policial se olhou no espelho? O policial se viu... Temos aqui a roleta com as principais ligas do mundo, pelo menos do que a gente tem no FIFA Mania News, o melhor pad que tem pro FIFA. Temos a liga inglesa, francesa, alemã, espanhola, italiana, portuguesa, holandesa, brasileira, americana e mexicana. Cadê a Argentina aqui, mano? Eu esqueci de botar a liga Argentina, hein? Vamos cada um rodar a roleta 18 vezes, no mínimo. E caiu aqui, vou rodar. Exemplo, tá? Não começou ainda. Caiu aqui, liga francesa. Neymar. Posso pegar o Neymar? Se eu rodar de novo que a liga francesa e o Neymar já foi escolhido por outra pessoa, eu não posso. Eu tenho que escolher outro, entendeu? E aí, no fim do vídeo, a gente vai fazer uma simulação da Copa do Mundo pra ver quem teve mais sorte, pra ver quem montou o melhor time e quem vai ganhar a Copa do Mundo ou quem vai chegar mais longe. A verdade é, a verdade é, quem montar o melhor time não vai vencer. Então, beleza. É o primeiro, David o segundo e Gustavo o terceiro. Vamos começar aqui, ó. Primeiro, vai cair uma liga brasileira. Pô, tá bem. Tá bem, tá bem. Eu vou escolher o cara, o brabo. Gabriel! Vou, Gabigol. Beijo, David. David girando, liga inglesa. Cristiano Ronaldo! Não pode, não pode. Como não? Ele não tá jogando lá não. Agora é a vez do Gustavo. Vamos lá. Vai dar cagada, vai dar cagada. Será que vai dar cagada? Vai dar cagada. O que é? Em inglês, rapaz. Em inglês? Em inglês também? É. Pô, mas eu não sei o que eu escolho, pô. É tanto cara bom. Você é o Léo Chaco, vai rápido. Tá, tá uma porrada. Oi, Tom, vou quem é aqui, ó. De Bruyne. De Bruyne? De Bruyne. Pô, tinha um salácio, idiota. De Bruyne é melhor. Bora, minha vez agora. Argentina. Pega o que eu acho, ó, 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 ó. Armani, Armani, eu vou de Armani. Beijo pro David. Vamos lá, rápido, 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 rápido. Inglês de novo, porra, toda hora, mano. Toda hora. Eu quero, eu quero, é volante, né? Angulo, Angulo, canteu. Pra que beber, que beber. Que beber ou canteu? Canteu, só tô cantando a música. Angulo, Angulo, canteu. É vez do Gustavo, hein? Dali. Ah, Argentina. Só tá caindo inglês e argentina, né? Ele quer o salvo. Minha vez, Liga Espanhola, pô. Liga Espanhola? Não precisa falar que tu apegada. Liga Espanhola? Liga Espanhola? Liga Espanhola? Liga Espanhola! Casemiro. Puta que parola. Eu vou focar, eu não vou pegar o Vini. Eu não vou pegar o Vini agora, calma. Casemiro. Minha vez. Vez do Gustavo, do David, Liga Brasileira. Eu quero... Não, Veiga não. Arrascaeta. Porra, Arrascaeta ou Veiga? Arrascaeta. Vez do Gustavo, Liga Inglesa. Ia cair francesa de novo, inglês, hein? Vai ligar o... Alisson. 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 Minha vez agora. Liga Mexicana, eu quero ele. O tal... Gignac. O cara que me pegou o Palmeiras. Vez do David, Liga Portuguesa. Portugal. Que é o Pepe. Que é o Pepe, zagueiro? Pepe. Pepe, zagueiro? Pepe. Liga a portuguesa de novo pro Gustavo. Vai, Gustavo. Vou pegar o... Cebola. Cebola? Vou pegar o Cebolinha. Cebolinha? Cebolinha. Fazer o quê? Ô, Liga Espanhola agora, hein? Agora eu posso escolher o Vini. Mas... Mas eu não vou fazer isso. Será que eu fiz? Eu vou escolher o melhor do mundo de 2018. Luka Modric. Vez do David de... México. Liga Mexicana, pai. Você quer o Chó? Chó. O Chó? O Chó. O Chó? Liga Portuguesa de novo, otário. Otário. De novo, cara. Problema, hein? Tem o Ed do Grêmio. Tem aquele moleque lá do Grêmio. Você quer quem? Fala pra mim. Eva Nilson. Eva Nilson? Eva Nilson. Ô, Liga Argentina. Liga Argentina? Liga Argentina? Vou escolher o Bustos do Independiente. Lateralsasso. Liga Argentina. Alemanha, 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 Alemanha. Quero o Haaland. Quero o Haaland. Haaland? Haaland. Liga Brasileira. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes? Mais um pro papá. Mais um pro papá. Ah, toda hora a Liga Argentina é foda, hein? Vou pegar ele. Enzo Pérez, volantão do River Plate. Vez do David. Liga holandesa. Liga holandesa. Antony. Tu quer o Antony? Antony. Antony. Olha o Gustavo. Liga mexicana. Papá. Acho que alguém tá se ferrando hoje, hein? Então você quer o Talvan? Talvan. Mais uma rodadinha pro Dedeco. Liga Brasileira. Eu quero o... É ele. É ele. Valeu, rapaziada. Davi Luiz. Liga Brasileira. Só tá querendo Liga Brasileira agora. Vai, David. Vou pegar o melhor do Palmeiras. O Veiga. Veiga. Veiga é a gente que tá trabalhando junto. Melhor do Flamengo e o melhor do Palmeiras. Liga holandesa pro Gustavo. Que é o blind? Não, Taliafico. Taliafico. Taliafico? Não, vai. Não, Taliafico mesmo. Taliafico? É. Decide, Taliafico. 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 O tráfico. Vai. Uhum. Só liga merda. Vou pegar o monstro Rafael Carioca, hein? É ele. Liga alemã pro David. Eu quero o Kimmich pra jogar de lateral. Kimmich? Kimmich? Kimmich. Gustavo, é só uma rodada nas caixões. Aceita, aceita. Tá sentadinha. Aceita que é Liga Mexicana pra você. Vai. Quer o Otero? Pega o Otero, pega o Otero. Ídolo do canal? Que merda, cara. Agora é minha vez, Itália. Eu vou pegar o Delete. Chore por mim. Delete, Delete é meu. É vez do David. Não, Mariana, é a roda de meus troços. Não, não, não. Não tem isso, não. Vai ficar. Vai ficar, vai ficar. Você quer o Remus Rodrigues? O famoso? A lenda? É ele? É ele? Fala que é ele. É ele. Fala que é ele. É ele. É ele. Depois dessa rodada a gente tira. Não. Não, depois dessa rodada. Ah, maneiro ele. Ah, não. Depois dessa rodada. Se não é injusto com ele. Se não é injusto com ele. Vamos tirar a Liga Mexicana. Já pegando todos os jogadores bons, vai. É a última rodada com a Liga Mexicana. Tá no Funesmore aí, mano. Funesmore? Ele joga onde, cara? Eu vou saber. Ele vai querer o Funesmore. Minha vez. Liga Argentina. Vou aceitar, mas era pra rodar sem a Liga Mexicana, hein? Mas vou aceitar. Não, ele quer meter uma nessa. Eu não sou ladrão. Eu não sou safado. Eu não sou moleque. Eu sou malandrão, Jô. Eu vou com o Pavão do Boca. Sem Liga Mexicana agora, Liga Holanda. E aí, David? Você quer o Blind? Blind, né? Você quer o Blind? Pelo menos pra me... Quer o Blind? Aham, pra me garotir com o zagueiro aí. Então, beleza. Liga Portuguesa pro Gustavo. I said that I am talking to the... Coronavírus. Você quer o Coronavírus? Quero o Coronavírus. Quero o Coronavírus. Ele quer o Coronavírus. É minha vez. Eu vou nele. Eu vou na Leda. No melhor do mundo. Messi. Do normal. Eu não quero o Messi, não. Eu não quero o Messi. Liga Alemã. De novo. Só tá aqui na Alemã, hein? Manuel Noia. Quer o Manuel Noia? Manuel Noia. Escolhe logo. Quero o Noia. É o Noia? É. Quero o Noia. Mas o cara escolheu o Messi. É sué, cara. Caralho. Aí eu também dei o time dele, ó. Não, pega o... Daí que tá horrível. Caralho, eu vou pegar o... Daí que tá horrível. E se eu não sou, eu não vou. Pega o Bruno Henrique. Bruno Henrique? Mano, pega o Rodirica. Beleza, Bruno Henrique. Eu não tenho um atacante, cara. Eu não sei nem o que eu tenho no meu time. Olha aí, na moral, mano. É, aí o Bruno Henrique pra ele. Liga Espanhola. Se eu não pegar o Vinho sujando agora, você mata, na moral. Não vou pegar o Vinho. Ai, é uma merda. Não vou pegar o Vinho. Ah, que f***, vai. Ah! Não é o Vinho, vai. Ah! Bem-vindo, Vinho. Ele saiu, mano. Ele meteu em pé só porque eu sou uma de galandesa, mano. Ah! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pô, Manel, vim pra live. Pega o David Neres aí, mano. Quer o David Neres? É, agora. Ó, ó, ó. Liga. Alemã. Liga a alemã. Liga a alemã. Vai devirar água. Então, eu vou pegar o Lewandowski pra mim. Eu peguei o melhor do mundo. Quem escolheu agora? A Bíblia? Escolhe agora. Liga a portuguesa pro David, rapaziada. Tem que me tirar direito. Você quer o Grimaldo? Ele quer o Grimaldo. Claro, 80 de ouveiro, ó. Agora é verde virubiro. Vamos ver se a sorte vira. É isso aí, rapaziada. Até pra cima, mano. Ah, liga espanhola, moleque. Pega o Benzema. Benzema? Benzema tá quebrado. Benzema? Benzema. Vamos lá, mais uma rodada. Liga americante. Não queria o... Vou escolher o Lodeiro. Lodeiro, ex-Botafogo. Bom, bom jogador. Liga Brasileira pra você. Pensei que era pra ele, velho. Eu preciso de um lateral. Você quer o Arana? Beleza. Vem pro David de... Americana. Ele vai querer uma tuid da Liga Americana. Liga portuguesa pra mim. Preciso de um lateral direito, cara. Vou pegar o Vugo Porro. Conhece o Porro? É ele. É o Porro. É o cara que vai botar em você e vai falar que vocês são uns merdas. Liga a italiana pro David. O que é, Lini? Tudo isso pra perder, seu merda. É, com certeza. Liga a Alemã pra ele. Aêêêê! Cabelo, cara. Caralho, meu cabelo. Você quer o Hummel's? Hummel's, porque o overall importa. Tá, beleza. Na simulação. Liga americana de novo De novo Que merda Vamos pegar o Vela de ponta direita Liga a francesa, moleque Paquetá? Pega o Paqueta Paquetá? Pega o Paqueta Ah, e a última, a penúltima é pra mim De novo, meu irmão De novo? Vamos pegar o Nani, 81 de overall Liga a Argentina Soltou o do da Liga Argentina Pinola? Caralho, mesmo tempo Pimola, pinola Pegou meu pinola Liga holandesa Ah, pô, tem várias Vamos pegar o Tadique, eu pensei de lateral direito Olha aí, o Mausauri ali, o tempo de overall Ele ganha o Mausauri Mausauri, sei lá a produção desse cara Agora é a última Ah, vai ter uma Ah, para, meu irmão Eu vou pegar o Rafa Silva Porque ele é brabo A última pra ir na Itália De novo Ah, fechar desse jeito Bom assim Itália de novo, vai De bala A prova de bala Pau de bala Último do Gustavo Brasil, Brasil Ah, mano, é um ponto de cima Itália, pô Mas eu vou pegar de ponto de cima da Itália Tem que dizer? Que dizer? Que dizer, pô, direita Que dizer? Que dizer, então Que dizer Que dizer? Que dizer Grupos formados, seleções formadas David que é no grupo A Com a Alemanha, Noruega e Ucrânia Grupo B ficou assim Grupo C ficou assim Que tem eu, né Eu quero um grupo fortíssimo Suécia, Bélgica e República Tcheca Grupo D, Portugal Polônia, País Legal E Nova Zelândia Grupo E, grupo do cabaço Aqui Tem Austrália, Islândia Itália Grupo F Esse grupo Grupo G, esse grupo E Grupo H, esse grupo Eu me ferrei O time do David está formado Com a Rascaeta e Veiga Titular, sério? Aham, melhor do Palmeiras O melhor do Flamengo E ele começa empatando Com a Ucrânia Otário Tá ótimo Não perdi Seu bosta Agora tu vai começar Perdendo, quer ver? Meu time está escalado Eu esqueci de escolher Um lateral esquerdo, mano Vacilei Agora que eu estou vendo Ah, meu time é esse daí Vamos a campo E eu empatei com a Bélgica Tomei igual a 70 minutos Tá bom, pô Bélgica Mas foi Bélgica Não foi Ucrânia, seu merda Esse é o time do Gustavo Que ele formou Ficou interessante o seu time Vamos, vamos, minha rica E ele começou perdendo Para a Itália 3 a 2 3 a 2 Posso fazer o quê? Posso fazer nada O David ganhou 3 a 1 A Noruega Com um show de Messi De Tcharito e Messi Eu preciso ganhar da Tcheca, né? Vamos! É o Kroos O Gustavo fez 6 a 3 na Irlândia Caraca, 6 gols, moleque Até brabo Até pico, hein? Última rodada O David precisa de um empate Para passar Eu preciso de um empate Para passar também Vou pegar a Suécia Se eu perder Eu vou complicar Posso ser eliminado E ele precisa também De um empate para passar O David perdeu Eliminado? Não, pô Não é 4 rodadas? Copa do Mundo são 3 É 3 já, é verdade, né? Já foi Foi um empate É eliminado Ótima história É uma derrota Caraca, não foi eliminado, moleque Passou em segundo, hein? 3 a 0 na Suécia Passei, molecada Passei em primeiro E o Gustavo Meteu 3 a 0 na Austrália É isso aí, rapaz É a tropa do Birubira Depois dos confrontos O David pegou a Polônia Eu desisto E eu vou pegar ele De novo Eu não consigo Ter um dia de felicidade, mané Eu vou ser eliminado, rapaziada Eu vou ser eliminado, rapaziada De novo, mané? De bala Ele trocou de bala ali O Oveiga pelo de bala Vamos simular aqui rapidinho Passou Passou Com o gol do de balas 88, moleque Aí, tu A prova de bala Vamos, po Vamos Seu merda Seu merda Seu merda Seu merda Seu merda O rei do FIFA domina Seu merda Seu merda Seu merda O rei do FIFA domina O rei do FIFA domina É a tropa do Birubiru, porra Vamos O Paulo está eliminado Da competição Vamos Vamos, chat Meu O meu time É gigante As moleque continuam Ter de pegar a Alemanha Gustavo pega o Brasil Vamos ver se vai passar pela Alemanha Passou Vamos Rapaziada Caraca, hein Rapaziada, agora eu vou ser eliminado, rapaziada Só que ganhou um deles Ei, Messi Vamos É Brasil O pior é o Brasil Cara, rapaziada, perdemos Mexe no time Vou mexer nada Vai esse mesmo time Vai esse mesmo, mexe Vamos ver Ganhamos, cara Caraca, igual do Benzema Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Benzema Que isso, cara Dois do Benzema Ih Pode ter final, hein, gado Pode ter final entre os dois, hein Davis contra a Itália Gustavo contra a Inglaterra Uma sorte, meu irmão Vai Mexe no time Não vai Caiu 4x2 Caiu, trofa Eu caí De novo, né Sempre só ficando quase, né Só no cheirinho Não, cheguei na final E agora Tem o Gustavo, ó Que é um artilheiro lá Benzema Oito gols, tá? É o teu Benzema, moleque Eu falei que ele era bugado Vai Simulação rápida Vai na Inglaterra, por favor Terminado Acabou o sonho de geral Acabou o sonho de todo mundo, trofa É a FIFA geral A verdade é É a FIFA geral Itália, Inglaterra Final no FIFA Não dá pra ver quem foi o campeão Se você não chegar na final Coisas do FIFA, né Essa merda de jogo Que tipo Aí tá ali A final foi entre Itália e Inglaterra Uma possível final dessa final Quem seria o campeão? Igual da Euro, né Então é Itália É isso aí, rapaziada Passem no canal do Jorra Gustavo e David Tamo junto Valeu, até a próxima aí Fui